Música Meu nome é Danilo, eu trabalho com desenvolvimento clone, mas nem sempre foi assim. Eu sou formado em desenho industrial, faço pós em desenho industrial, mas ainda trabalho com tecnologia. Eu trabalho no grupo TV1, a gente tem feito os portais do governo federal, Portal Brasil, Panalto, Crack, esses portais que o pessoal já ouviu falar por aí. Bom, meu nome é Moisés, eu também trabalho na TV1 com Danilo, eu trabalho com clone já há algum tempo, mas fiquei bastante tempo com a parte de interface, layout, com desenvolvimento, principalmente agora na TV1, com a equipe que a gente tem lá. Como o Danilo falou, agora a gente acabou de lançar o Portal do Planalto, projetos muito legais, aí a gente vai falar um pouco sobre essa experiência que a gente tem nesses anos de trabalho. Do que a gente vai falar nessa palestra? A gente vai falar um pouco de como é o desenvolvimento dentro de uma agência de comunicação, ou como é o mercado de uma agência de comunicação. Porque o que eu tenho visto há muito tempo, antes de trabalhar em agência de comunicação, era que eu tinha uma visão totalmente voltada ao desenvolvimento. Eu nunca tinha trabalhado, tinha trabalhado em fábrica de software, tinha trabalhado em empresas que desenvolveram sistemas menores, mas nunca com comunicação. Nós também vamos falar um pouco sobre a bagunça que é na hora de desenvolver, a falta de alguns processos mais claros ou de processos corretos. Temos uma proposta aqui, pelo menos para uma agência de comunicação, nós achamos bem interessante, o procedimento próximo do ideal. E a gente pretende também dar algumas dicas de como o desenvolvimento plano pode ficar um pouco mais interessante, pode ficar um pouco mais fácil, algumas coisinhas simples que no processo podem facilitar a vida do desenvolvedor. Por último, a gente vai falar um pouco sobre o Plone 4, o primeiro site do governo em Plone 4, o primeiro portal do governo no Plone 4, que é o caso do Planalto, que foi pro ar em agosto. E esse é o último tema que a gente vai abordar na palestra. E depois vai ser um bate-papo sobre o que a comunidade do Plone precisa, o que a gente espera da comunidade do Plone, o que a gente vê como um potencial para a comunidade. Fazer um bate-papo assim, o Danilo tem um pouco para falar sobre isso, mas vamos lá. Todo mundo aqui trabalha com sistemas, ou empresas de programação mesmo, empresas de fábrica de software, desenvolvimento de sites? Sim, sim, quem não trabalha. Quem trabalha em empresas onde o trabalho específico, o foco da empresa não é o desenvolvimento? Quem trabalha, por exemplo, não sei, em um banco, coisas... Trabalha em órgão público, não tem esse objetivo, mas o meu setor é informática. É informática, né? Tá. O que acontece? Quando eu recebo um projeto, eu sou desenvolvedor, eu falo, nossa, esse é um projeto de desenvolvimento, então eu vou fazer, vou puxar certinho para o meu lado. Quando esse projeto passa na mão do arte finalista, do designer, ele fala, nossa, isso aqui é um projeto de design. Tá, aí passa na mão do publicitário e fala, agora sim, projeto de publicidade. Então vamos focar nisso. Qual que é o problema aí? Todo mundo acha que o foco do projeto é só área de atuação. E nem sempre é assim. Na maioria dos casos não é assim. Então você tem projetos que só são possíveis no mundo do design, você tem o desenvolvedor brigando, dizendo que não dá para fazer, você tem o publicitário dizendo que aquela mensagem não está vendendo, e você vai encontrando problemas, obstáculos nesse caminho. E, assim, como num processo, às vezes, todo mundo acha que o projeto é dele, todo mundo acha que está mandando no projeto, todo mundo quer ter a palavra final sobre uma decisão, a gente acabou pensando um pouquinho sobre como corrigir isso, e a solução seria alguma coisa próxima a isso. O que acontece é que, assim, o foco do projeto é o projeto, não é a sua área. Infelizmente, não é. Se você está trabalhando, se você está fazendo um site, o foco é um pouco do cliente, outro do público final do cliente. Se você está fazendo uma intranet, o foco do projeto são as pessoas que trabalham em uma determinada empresa. Então, quem tem que ter atenção total é o projeto. Então, você tem que começar a conversar com todas as áreas envolvidas. Você não tem mais bloquinhos separados, todo mundo está no mesmo círculo, todo mundo faz o mesmo projeto e entra em comum acordo nos passos desse projeto. A gente teve uma experiência difícil no início do nosso desenvolvimento em Plane, porque muito do que era projetado pelo planejamento não era possível na execução. Quer dizer, você não tinha um arquiteto, não conversava com o designer, não conversava com o programador. Então, cada um tentava adequar a sua parte ao outro quando a coisa devia ser projetada junto, desenvolvida junto. A gente falou um pouco sobre a parte dos processos. Isso melhora bastante o projeto como um todo, o projeto tem a ganhar. Você consegue fazer um planejamento, ele faz um planejamento mais alinhado com o que é possível para a parte publicitária, para a parte de marketing, para a parte de arquitetura, para a parte de desenvolvimento. Isso melhora bastante a vida do desenvolvimento. Agora, o ideal, quando o processo está definido, dá para melhorar ainda mais. A vida do desenvolvimento, dos desenvolvedores, ela consegue melhorar bastante quando o design é bem feito. Quando o design como um todo é feito da maneira correta. O que é design? Design não é aquela parte bonitinha, não é a frescorinha, o enfeitezinho. Design nesse contexto aqui é o projeto e as pessoas que projetam. Os designers são planejadores, arquitetos, artefinalistas, programadores com foco em estratégia. Então, enxergar o trabalho do cara que não é da sua área como parte da sua responsabilidade, quer dizer, você não pode deixar que o arquiteto planeje algo que não seja possível, ou que não seja possível dentro do tempo que você tem. Essa é uma das ideias. Como que a gente chega num resultado bacana junto com a equipe? O arquiteto está nessa fase aqui, está projetando ainda, está planejando. Aqui está no papel, no papel da tempo mudada. Então, ele desenhou as caixinhas dele e tal, dá para fazer, dá, não dá, essa área está invadindo a outra, vem o cara do CSS, fala que fica ruim de implementar, vem o programador e fala, olha, a gente pode fazer mais coisas legais aqui, esse conteúdo pode ser assim, posso colocar um browser view aqui e ali. E isso muda o resultado final. A gente tem como resultado, por exemplo, o crack. O pessoal tem, eu tenho ouvido falar, o Davi, falou comigo sobre um fork do tema do crack, como isso é feito, entrei numa discussão até calorosa com ele, filosófica, a respeito de por que fazer o fork, por que não fazer o fork, qual o objetivo, como a gente chega num resultado bacana para a comunidade. Será que todo tema serve para todo mundo? Como que a gente faz isso funcionar para todos? Bom, esse é o resultado de um processo muito bem definido. Acaba um pouco do que a gente ia falar sobre processo, sobre como melhorar o desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Plane 4, sobre a experiência que a gente teve com o desenvolvimento do primeiro portal do Brasil, do governo brasileiro, em Plane 4. Um projeto muito interessante, muito grande, muito legal, muito gostoso de ter participado. Vamos lá. Basicamente, esse portal foi construído, foi uma parceria entre desenvolvedores, arquitetos, planejadores, enfim, assim como o crack, ele foi pensado para o Plane. Vamos fazer a analogia. Se a gente pega um template monster e tenta colocar no Plane, a gente vai demorar muito tempo para implementar. Se você usar o de asa, talvez não tenha. Ah, sim. Então, assim, como essa coisa é feita rápida, a gente tem pessoas que dominam a estrutura do Plane, e outras pessoas que dominam muito bem a arquitetura para a web. A gente juntou esse conhecimento, fez junto, e fez um site leve, rápido, acessível. E, bom, tem algumas outras coisas, tem melhorias no funcionamento da interface padrão do Plane, algumas adaptações de produtos, para fazer, por exemplo, o menu, quem já acessou, viu, tem um menu bacaninho, vários níveis, deu muito trabalho para fazer. Entre as melhorias, uma das mais perceptíveis é a parte de performance. Todo mundo, antes, quando eu trabalhava na minha empresa, na minha empresa antes de ir para o TV1, quando eu ouvia falar de Plane, falava, ah, o Plane é lento. No site de Plane, ah, dá para perceber que esse site tem Plane, porque o Plane é lento. Para a prova de que o Plane não é lento, e é esse portal, a performance do Plane 4 melhorou bastante, e quando você faz um desenvolvimento pensado na parte de performance, você faz um desenvolvimento de uma maneira correta, o site fica rápido, e, assim, o site do Plane está extremamente rápido. Ele chegou, um tempo foi em produção, até sem regras de cache, e o carregamento era quase instantâneo. Isso a gente foi melhorando, foi evoluindo, hoje ele está com tudo configurado certinho, e a performance dele é impressionante. Ah, teve uma outra coisa, o pessoal falou de, na palestra anterior, não adotamos a Oscar, a anterior, falou sobre Plane 4 no governo federal, isso só foi possível porque o Serpro concedeu que a gente utilizasse o Plane 4 na estrutura que eles já tinham lá. e isso possibilitou esse avanço inicial. O Plane 4, quando não seria possível, estava muito recente, a gente insistiu, experimentou, e, assim, o resultado foi um site muito bem indexado no Google, dois dias depois do lançamento. A gente teve cargas muito altas de acesso, o site segurou muito bem, não tivemos problemas, bom, e o assuntozinho do final, que tem base na minha discussão com o Davi. A gente chama muita gente para a comunidade, mas a gente chama programadores Python, a gente chama programadores em geral, e eu sinto que a comunidade fica um pouco fraca em relação às outras áreas de conhecimento, porque a gente está falando de web, mesmo sendo intranet, sei lá, servindo para outros propósitos que não sejam o acesso externo, a gente precisa de pessoas com um know-how que a gente não tem. A gente é programador. Então, por exemplo, o que um editor poderia contribuir? Poderia contribuir em arquitetura, poderia contribuir em sugestões de usabilidade para ele e para o leitor. Por exemplo, uma coisa que o Tom Osascais falou, em sites de conteúdo, título, a foto e os créditos são necessários. Por que isso não é padrão? Talvez porque um editor não trabalha em desenvolvimento plânico, ele não seja da comunidade, ele não é ativo em relação a isso. Por que, por exemplo, que o site do Crack ficou legal? Porque a gente tem arquitetos trabalhando para isso. Estudou muito arquitetura. A gente sabe, sabe arquitetura, a gente tem conhecimento prévio e o Plony já tem uma arquitetura muito bem feita. Mas, assim, elas são mutáveis. Você pode mudar a arquitetura do Plony, só que se você mudar a arquitetura do Plony sem conhecer Plony, vai ficar uma porcaria. E se ela for mudada por uma pessoa que não conhece a arquitetura, ela vai ficar pior ainda. Então, assim... Não, eu concordo plenamente. Inclusive, essa frase, o We Want You, um dos motivos desse pessoal não estar vindo é que a comunidade Plony ficou meio aderível, principalmente depois do Plony 3, que ele deu um ganho de complexidade. E a comunidade nacional, então, não tem um fórum, um foco de... Um fórum para... Tem as listas do PPT, mas que também ela está meio... Um tanto quanto devagar. Até essa sala está um pouco... Um tanto quanto devagar. E essa frase, eu e mais umas 25 pessoas, a gente está tocando um projeto de fazer o Plony.org.br. E tem várias sessões lá que está We Want You, exatamente a mesma coisa. Só que não tem essa imagem bonita. Então, é isso. precisa de um fórum para atrair essas pessoas. Isso não está faltando. Por exemplo, como eu vou fazer com que um designer, não aquele designer de código, aquele designer do CSS, como eu vou fazer com que um designer, um artista gráfico, um arquiteto, chegue até a comunidade Plony? Ele nunca vai procurar Plony na internet. nem mesmo o CMS. Ele não sabe o que é isso. Ele não precisa disso se isso não for apresentado para ele. Então, eu acho que a nossa tarefa está muito mais em convocar essas pessoas, entrar no mundo deles. Por exemplo, qual é a sua rede social? Quem são os seus amigos das redes sociais? São só designers? São só programadores? Então, vamos chamando pessoas que fazem a web para dentro da comunidade. Ela vai crescer mais, até porque o poder de decisão de uma determinada ferramenta em uma empresa não é dado só pelo programador. Muitas vezes é o gerente de projeto, é o administrador, é o cara do planejamento, é o cara de vendas, onde eu trabalho, boa parte da decisão da ferramenta que vai ser usada é do setor de vendas. Já vem pronto para o programador só trabalhar. Então, vamos tentar buscar essas pessoas, onde elas atuam de verdade. Eu acho que é isso. ratificando um pouco, ratificando tudo o que o Danilo falou, se a gente pegar, por exemplo, o Plony, ele é pensado para casos, assim, é bem genérico, funciona para várias coisas, mas a arquitetura dele é um pouco específica. Se você for tentar adaptar a arquitetura do Plony original para vários projetos, você pode acabar fazendo um pouco de um Frankenstein. Se você pegar, por exemplo, tem um caso bem interessante, o MIT começou a criar um protocolo que é o OpenCourseWeb, o OpenCourseWeb, estimulando as universidades a postarem os conteúdos dos cursos abertos para toda a sua comunidade. Com esse protocolo, várias universidades foram aderindo e não tinham um CMS já específico para postarem cursos de universidades. E criaram o Plony, educadores conversaram com desenvolvedores, foi criado em Plony, uma coisa chamada EduCommons, em Plony, você instala, ele já vem com produtos, tipos de conteúdo, a arquitetura do Plony mudou para educadores, para postagem de conteúdos universitários. É um caso que ratifica tudo o que o Danilo falou. Então, assim, a gente precisa trazer as outras pessoas que não são desenvolvedores, precisa trazer pessoas de outras áreas, para a gente repensar tudo, para a gente conseguir fazer casos melhores, arquiteturas melhores, para conseguir fazer a comunidade crescer, de fato. Conseguir atingir não só portais de conteúdo, grandes portais, conseguir atingir toda a camada de internet. Fica uma coisa muito interessante, muito legal. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu não quis colocar uma fala técnica, mas uma fala da nossa experiência, o que a gente já passou com o desenvolvimento. Só para vocês terem ideia, o nosso processo lá de desenvolvimento envolve uma equipe de mais ou menos 60 pessoas para conceber um portal. Então, a equipe de desenvolvimento ela fica pequena frente às outras equipes. Então, realmente a gente precisa unir as forças, trabalhar junto com o pessoal que faz outras coisas na empresa. É isso. Obrigado. Obrigado. Naquele gráfico que você coloca como proposta, se eu puder botar ele lá? Isso. O cliente é colocado como um dos outros setores, assim como marketing, arte final, está o cliente lá. O que aconteceria na visão de vocês se o cliente fosse colocado no centro? Por que o cliente ele projeta junto? Ele ainda não sabe o que quer. Se você entra na cadeia do briefing, por exemplo, muita gente colhe briefing, como se fosse planta. E não é bem isso. O escopo do projeto tem que ser construído com o cliente. Então, o cliente tem um know-how específico que é o know-how do negócio. Da mesma forma que o programador tem o know-how dele que é produzir sistemas. o arquiteto tem o know-how dele que é fazer arquitetura. Então, o cliente é uma das peças que compõem o objetivo, que é o projeto. Então, nem sempre ele tem razão? O cliente não tem razão. O cliente paga, então, muitas vezes você cede uma vontade do cliente porque ele paga. Mas, o cliente, se ele for aberto a esse tipo de proposta, se ele for aberto a fazer junto, ele vai ter um projeto mais rico. diferente daquela estrutura antiga de pessoas separadas tentando servir bem o cliente. Como se o cliente estivesse em um restaurante. Danilo, eu gostaria de saber como é que fica a questão do... Não é bem um ciclo de vida do projeto, mas como é que funciona essa metodologia? Como é que ela passa? Se o cliente chega, conhece, faz as solicitações dele, como é que vai indo essa árvore até o lançamento? Então, no nosso caso, a gente trabalha em projetos do governo federal. Então, tem uma licitação, você tem um espaço de tempo e você tem... você faz propostas de projeto. A proposta sendo aceita, aí a gente começa a fazer o pré-projeto sendo aceito, a gente começa a fazer o projeto mesmo, escrever o projeto, mais pouco. Você fala assim, em termos de quem, quem? Quem primeiro? Primeiro, a gente tem mais tempo? Então, esse processo ele é iterativo. E interativo. Então, se você vier de cima para baixo, você tem... o programador entra na hora de vetar. Se você começa a envolver as pessoas em todas as fases, você não tem essa sequência linear. você tem reuniões em que cada área vai desenvolver pedaços do projeto ao mesmo tempo, em conjunto. Claro que existem etapas específicas em que o wireframe tem que ficar todo pronto para que a arte fique toda pronta e depois a programação fique toda pronta. Só que o processo de construir o wireframe é dividido com o designer e é dividido com o programador. O processo de construir e a arte é dividida com o arquiteto e é dividido com o programador. E até mesmo no processo de desenvolvimento também é dividido com a arte e com o arquiteto porque muitas vezes existe uma incompatibilidade ou existe uma solução que não foi pensada ainda então você vai interando e interagindo. Então, por isso que é um círculo não é uma... não é linear, não é uma estrutura, por exemplo, com um organograma ou um fluxograma, quer dizer. Danilo, o que você falou que já tem uma equipe em TV1 que trabalha com desenvolvimento de portal e tal, eu queria saber o seguinte, os novos projetos que vocês, igual tem no Crack e tal, a equipe já faz o projeto em si, a arquitetura de leagem e tal, pensando no Plone ou vocês fazem dependente a um processo porque, o que você falou que você pode fazer pensando já no produto que vai ser o caso do Plone ou não, fazer algum processo independente, um layout independente e depois tentar adaptar isso no caso. Não, a gente faz, hoje a gente faz dessa maneira, hoje é, o projeto é pensar, ele é feito pensando que ele vai ser implementado em Plone. Então, o Plone é um dos componentes do projeto, não é só o transporte do projeto, faz parte do core do projeto. O que é que pensar no Plone e diferencia no projeto? No caso, você já desenvolveu vários portais sem ter Plone na época e agora o que é que faz o diferencial pensar no Plone do projeto? Vamos falar de uma maneira um pouquinho mais técnica. Vamos supor que o designer queira colocar um viewlet que corta a coluna de portlets. Isso acontece, é bem comum. Então, quando chega lá, se você já tem o layout pronto e passa para o desenvolvimento, quer dizer que o cliente já aprovou o layout. Aí, como é que o programador fala que não dá para fazer? Então, a gente tem que ver antes se dá ou se não dá para fazer. Ou mesmo, eu tenho recursos no Plone 4 que se eu não apresento para o arquiteto ou para o designer, ele não sabe que existe. Então, ele não vai embutir no projeto, o projeto fica pobre. Então, essa é a necessidade de incluir essas pessoas. Ou mesmo, não só como programador, o pessoal de conteúdo tem uma necessidade muito específica e a gente precisa ver se o Plone atende e se a arquitetura atende. Então, se o cara do conteúdo não disser, o arquiteto nunca vai fazer, o programador não vai fazer, ninguém vai fazer. É por isso que é necessário esse envolvimento. um outro exemplo, por exemplo, quando o planejamento está detalhando alguns recursos, ele fala de uma coisa muito interessante, mas que, por questões de performance, é viável para o plano. se a performance vai ser interessante, se a performance o resultado vai ser bom. então, todos os processos, todas as etapas é bom a partir de a gente pensar em Plone. Porque, às vezes, uma solução que é muito simples fazer em outro CMS ou fazer fora de um CMS, fazendo dentro de um CMS, ela é economicamente inviável, fazendo da maneira ideal. Então, é bom a gente começar a pensar em Plone em todas as etapas. basicamente, quando você encomenda um sistema que vai ter um layout, vai ter uma arquitetura, você tem um analista de sistemas que vê tudo isso antes. Quando você está falando de um CMS, as pessoas pressupõem que isso não é necessário. Mas, com o poder da customização dos arquitetos e dos designers, você precisa refazer a análise. Precisa rever certas coisas. Mais alguém? Só uma dúvida com relação aos projetos que você citou aí do Plone.gov e tal, dos outros projetos. Você falou que foi, inicialmente, já em Plone 3, o Plone.gov. Isso. Você tem algum projeto para migrar para o Plone 4 ou não é necessário? As vantagens do Plone 4 não é necessário se você acha que não vê necessidade de migrar esses projetos grandes que tem o Plone 4 ou do Brasil. O Plone do Gov migrar para o Plone 4. Você acha que vê necessidade disso? o Plone 4 já é em Plone 4? O Plone 4 já é em Plone 4, então, isso indica uma inclinação do pessoal a usar as vantagens do Plone 4. No contexto atual, talvez não seja interessante, mas é que essas questões ficam muito mais relacionadas a decisões de planejamento, a decisões de planejamento, de estratégia mesmo, do que de desenvolvimento. O Portal Brasil, por exemplo, da maneira como ele está, ele está legal, tem uma performance bacana, muita coisa já foi ajustada, então, nesse momento, a gente não tem necessidade de migração. É um portal muito grande, a base de conteúdo é muito, muito grande mesmo, a base com mais ou menos 30 ou 40 gigas de conteúdo fora o Blog5, fora os arquivos mesmo. Então, a migração seria interessante num outro contexto. Eu acho também que ele tem um pouco a ver com a decisão mais do cliente, ele pode ver que houve melhoras, mas às vezes para ele o que ele está vendo, o que ele está mexendo, acaba sendo a mesma coisa. A melhora de performance não está relacionada só ao clone, necessariamente. Tem em outros camadas que decidem fazer a coisa funcionar, mas está muito apelado mais ao que o cliente acha. na verdade, sim. é uma cláusula que existe, talvez, seja sempre na questão da ferramenta, talvez, você tem que fazer um processo doloroso de migração, quem já fez o processo de migração sabe que, às vezes, é bem doloroso, então, você migrar para a outra, passar lá noites trabalhando no lugar para migrar e também ter tanto o que é possível. A gente chegou a ver isso, a gente teve a curiosidade técnica de saber se era viável migrar um projeto desse tamanho. É possível, não tem nenhum impedimento, a gente só vai ter que adaptar os produtos. a gente tem mais ou menos uns setenta e pouco, é que tem muito produto que é compartilhado com outros projetos. mas, assim, é importante falar que o Plane 4 traz melhoras significativas, tem a inclinação de fazer novos projetos já em Plane 4 e tem o interesse em fazer a migração, só que, na ordem de prioridades, agora, como o Danilo falou, no contexto atual, a gente vai continuar trabalhando assim, tocando outros projetos, provavelmente, os outros projetos todos vão já entrar nessa versão do Plane e, quando o contexto for um outro, quem sabe a gente faça essa migração. Mas, vale a pena, por uma questão do governo, por uma questão atual, mas o Plane 4, ter o portal em Plane 4 na versão atual é muito importante. Então, acho que é isso. Obrigado.